Olá, eu sou Thais, eu falo aqui de Curitiba, Brasil. Hoje é a celebração do aniversário da Mãe Terra e gostaríamos de parabenizar e agradecer ao nosso amigo Maicon Tarum e toda a sua equipe, nossos melhores desejos a vocês. E gostaríamos de parabenizar a Mãe Terra pelo seu aniversário em meu nome e toda a comunidade brasileira. Um feliz aniversário! E gostaríamos de parabenizar a Mãe Terra, que é um grande grande ideia de celebrar Mãe Terra e que, em si, é um aniversário. A lot de pessoas, todos vivem em este mundo, mas não importa a Mãe Terra e devemos. Nós precisamos. Nós precisamos de parabenizar a Mãe Terra e mais. E Michael é o cara que veio com essa ideia e eu quero agradecer ele por isso. E eu acredito que essa Mãe Terra pode ir mais e 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 mais. E eu tenho sido parte da Mãe Terra e mesmo que eu não estou físicamente presente, eu ainda me sinto uma parte integrada da Mãe Terra. E isso é um grande oportunidade de compartilharmos sobre Mãe Terra. Nós somos todos filhos de Mãe Terra. da Mãe Terra. E não há desculpa em admitir que nós temos ignorado a Mãe Terra, mas o Michael chegou com essa maravilha ideia de divulgar a Mãe Terra sobre a Mãe Terra. Então, nós paramos de ignorar a Mãe Terra e celebramos todos os dias como seu aniversário. Obrigada! Boa tarde, esse é um documentário sobre o Parque Ecológico de São José de Subinhaes para o evento da Mãe Terra da Fundação Tarum. Eu sou a narradora Gabriela Illini. Eu sou a diretora Maíli Alves. Feliz Mãe Terra! Feliz Mãe Terra! Até mais! Bye! Bye! Hello! O que é isso! Ais é... ai caro naikane. Ae nao-ton dharona, ar chaqueo O que é o que é o que é? Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. em um arro boro a carê onic boro jai gai che o leja cê kamuna requei ame a book to poste a ramar jay gante shun e samos o amaki chomberdona dela holo chitar eko lejas thai to go aqta chotot gay sonate ecto khani a soma erko vava onic program ache aamu necce o nusthane aamu necce o nusthane aamu necce o nusthane aamu necce o nusthane o o o o o Olá, pessoal, boa tarde, Boa noite, ladies and gentlemen. Hoje, nós estamos aqui para participar de Mothers' Birthday. Eu gostaria de agradecer Mr. Tarun para o seu pensamento de inovadoras. Quando nós podemos celebrar o nosso birthday, então, por não? Mothers' Birthday. E, sim, nós temos um especialista. De todo o mundo, Mr. Kazi e Mr. Talib. Ele é um actor, as well as film director, e ele parece como o Indian Ranbir Kapoor. Então, por favor, Kazi e Talib, por favor, come on the stage. E, por favor, clap for eles, galera. Eles são de Lebanon. E ele parece como o Indian Ranbir Kapoor. Ele é um actor. E eu gostaria de passar o microfone e dizer algo sobre o mundo e sobre esse evento. E, sim. Obrigado muito por esse grande evento. Obrigado, meu senhor e professor. This country is... Okay. Michael Tarun. Thank you so much. India é o primeiro país para mim. Eu agradeço muito, muito, e eu estou me convocando novamente para o país. Obrigado muito, muito. Obrigado muito, 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 muito obrigado a Mr. Michael Tarun e Meik Sainten, meu amigo, por convite-me aqui. Nós temos pessoas aqui que falam em inglês. Nós temos pessoas que falam em inglês. Eu vou falar algo em inglês. Eu vou dizer algo, e isso também em inglês. Eu vou falar com Deus. O que é a terra, o que é a terra e a terra, com a nossa cultura, a nossa sentimentos. Nós dizemos a terra como a mãe. Mas a terra, a terra, a terra, não é a terra. Modernização e globalização é tão grande, que o que mais possível, hoje em dia, a humanidade é que o que as peças são, 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 que as pessoas que estão vivendo, Ele vai dar o que vai lá, o que vai lá? Não há problema, o que vai lá, o que vai dar o que vai dar o que vai dar o que vai. Mas se vê, quando o nosso se torne, nos dias de vida, temos um ano de Eagles de s Codex da classe. Nós some不用 ofiçoes, principalmente para os reinos. Mas o poder, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a nós, o que nos deu a world, a isso não é a grandeza. Então, hoje esse trabalho é um grande iniciativa, um grande apoio que Michael Tarunji tem levado. E eu tenho que deixar mais tempo em rádio em rádio, mas não posso deixar mais tempo. Eu gostaria que esse campaino seja mais grande. Em febraria, nós temos um camp de blood donation. Os camp de Ravioja conhecem que os camp de Ravioja conhecem. A partir de 1,5 milha de U.A. Os campais são de todos os programas, que são de todos os colégios. Eu gostaria que este tipo de campainha também introduzido para ele também. Muito de todos os campainhos que estão nos solicitando. Na verdade, nós não conseguimos falar, não é tão grande a plataforma. Nós estamos solicitando vocês, por favor, come e nos joinha. Sáyed, há alguns outros que estão indo lá, que estão indo ao outro lado. Digitalização é uma questão que eles estão saindo em um caminho errado. Sáyed, esse tipo de coisa, ele vai levar a casa de casa. Obrigado por assistir. It's a wonderful initiative by Michael Torun and ably supported by the whole world because, you know, how can you live without a mother? Mother is the thing which takes you in the lab and makes you, your upbringing and makes you a person. So, hats off to mother and we all love you mother. Without mother, we just can't survive on this world. Thank you. 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 Hello. Hello. Obrigado. 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 Então, nós vamos ver com isso. Mais um dia, depois de hoje, nós vamos, que isso é dia, em dia de julho de 2017, nós vamos, nós fizemos o programa de todo o dia, que nós vamos fazer isso. Então, um, 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 um um, um um, um 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 a um que o mundo não vai ser mais ou menos. Então, eles aprendem a primeira vez, que o mundo vai ser mais capaz, que o mundo vai ser mais capaz, e a primeira vez não vai ser mais capaz. Todos os dias, todos os dias, estão começando a ser mais capazes. Todos os dias, todos os dias, que o mundo vai ser mais capaz, e se vocês passarem aqui, as pessoas estão começando a ser, e, todas as pessoas estão passarem aqui, os dias estão começando a ser mais capazes, e, certamente, a pesquê nós vamos ter mais capazes, não vai ser mais capazes. Para que sempre uma casa interessada, que esse mundo vai ser mais capazes, que depois do mundo? Nós não vamos ter mais capazes, como todos os dias já temos, e eles podem ter mais capazes Agora, a gente só fazer isso de novo, nós vamos fazer isso de novo, sempre fazer isso de novo, e viver bem, e a gente vai fazer isso de novo. Então, vamos e fazer isso de novo, eu não vou fazer isso de novo. A gente vai ver uma questão de novo. A gente vai ver com as pessoas, como você sabe dessa pessoa, vocês vão dizer que vocês sabem? Então, eu estou muito feliz. Obrigada. 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 Obrigada por Mapata Benarji. Mãe da democracia. E vou vir verem você um dia. E eu vou vir com você. Todo o mundo com você. Uma das melhores organizações do mundo. É sua organização. Nós vamos suportar você e muito obrigado por me escolher como um garoto. Nós vamos suportar você. Nós vamos suportar você como um garoto. Nós vamos suportar você. 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 Vamos suportar você. Vamos suportar você. Vamos suportar você. Eu vou suportar você. Vamos 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 suportar. O que é isso? Não, não, não. o 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